O Samuel é um fruto desse canal, onde ele conta as suas experiências, sendo um homem gay, como ele se descobriu homossexual, como foi a sua aceitação, como foi a aceitação da família dele. Ele entrevistou também um monte de gente legal. Acho que vale a pena conferir, a gente vai deixar o link aqui embaixo. O Samuel, além de ter que lidar com a questão da sexualidade em casa, também teve que lidar com a questão de ser um homem negro, morando na periferia, e também com a questão da religião, o peso da religião dentro de casa. Os pais dele eram muito religiosos, de frequentar a igreja praticamente todos os dias. E foi um baque quando os pais do Samuel viraram para ele e falaram, você vai ter que estar na hora de casar, de conhecer uma moça da religião, da comunidade, para você casar. E o Samuel vira para eles, já cheio de questões, já não aguentando mais representar uma coisa que ele não era. Ele vira para o pai, para a mãe e fala, eu não gosto de mulher, eu não vou conseguir, eu sou gay. E o pai acaba pedindo para ele ir embora de casa, e o Samuel fica transtornado e não sabe o que fazer. Mas no dia seguinte, os pais o chamam de volta e falam que aceitam ele, que vão amá-lo da maneira como ele nasceu. E isso depois, com a ajuda também da irmã do Samuel, depois de verem um filme muito lindo, chamado Orações para o Bob, algo assim, com a Susan Sarandon. E o filme, de alguma forma, desperta nos pais do Samuel a empatia, faz com que eles enxerguem que o filho continua sendo o mesmo, o filho amoroso, o filho que eles sempre tiveram. E a partir dali, eles passam a ter um outro tipo de convivência. Mesmo com a questão da religião ainda agindo de forma muito forte, os pais dele encaram o Samuel como um tipo de ensinamento. O Samuel está aqui para nos ensinar a sermos melhores. O Samuel, neste livro aqui, ele conta... é um dos livros mais humanos que eu já li nos últimos tempos. Ele fala da infância, fala da adolescência, fala do bullying que ele sofreu, fala do quanto ele aprendeu. E é incrível, muito, muito bonito. Uma das partes mais emocionantes do livro, se vocês me derem licença, eu vou ler um trechinho para vocês, é a carta que o Samuel escreve para o pai, nessa manhã de aceitação. Quando o pai o aceita, ele fica sem palavras, ele escreve uma carta e deixa para o pai. Que é assim. Pai, eu tenho muito orgulho do Senhor, pois foi capaz de passar por cima dos seus medos, das suas crenças e preconceitos, para me aceitar como eu sou. Ontem tive a certeza de que o Senhor me ama, vi isso em seus olhos. Sei que daqui para frente, terá que construir novas verdades para poder enfrentar tudo aquilo que aprendeu na igreja. Caso tenha alguma dúvida, se ficar confuso e os seus medos voltarem, conte comigo para lhe ajudar. Muito obrigado por me aceitar como eu sou. E eu te amo. E é isso, como eu disse um outro dia, é de respeito, é de amor e de aceitação. Que o mundo precisa, que a gente precisa. E o bônus desse livro ainda são algumas entrevistas, transcritas aqui, que o Samuel fez com pessoas LGBTs, também contando essa experiência com família, com amigos, com colegas, como foi a aceitação e a autoaceitação. É isso. Muito obrigado. Boas leituras para vocês e até a próxima. Boas leituras para vocês.